O programa Saber Direito desta semana é com o professor Clever Vasconcelos. O curso é sobre direito eleitoral. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Clever Vasconcelos e vou estar aqui com vocês falando sobre direito constitucional e direito eleitoral. Na verdade, é um foco em direito eleitoral, mas com uma boa parte do direito constitucional que vai facilitar o seu estudo, vai facilitar o seu aprendizado. Antes de mais nada, é uma honra estar aqui na TV Justiça do Supremo Tribunal Federal colaborando para o enriquecimento jurídico de todos os telespectadores deste importante meio de comunicação posto à disposição da população em geral e também daqueles amantes do direito. Nesses encontros, nós falaremos em cinco aulas sobre os seguintes assuntos. Nós falaremos na primeira aula sobre soberania popular, falaremos sobre sufrágio, o voto, as espécies de sufrágio, as características do voto, falaremos do plebiscito, do referendo, uma importante aula introdutória no tema soberania popular. Depois, nós vamos enfrentar o tema dos direitos políticos ativos, falaremos sobre a listabilidade e elegibilidade. Repito, a listabilidade e elegibilidade. Numa terceira aula, nós enfrentaremos temas importantes também, os chamados direitos políticos negativos. Falaremos das ineligibilidades, quais são as ineligibilidades previstas na Constituição e as ineligibilidades previstas na lei. O importante tema, e nós estamos em período eleitoral, esse ano de 2014, é muito importante nós termos contato com esses assuntos. Mais à frente, numa quarta aula, nós enfrentaremos o tema direitos políticos negativos. Aliás, mais precisamente dentro desse tema, a perda e suspensão dos direitos políticos. Enfrentaremos o artigo 15 da Constituição Federal e falaremos inciso por inciso como é a análise da perda e suspensão dos direitos políticos, também dando enfoque à jurisprudência e a casos práticos para facilitar o seu estudo. E por fim, numa quinta aula, numa derradeira aula, nós falaremos sobre eleições majoritárias e eleições proporcionais. Invadiremos esse tema, falaremos como é que funciona uma eleição para presidente, prefeito, governador e para os cargos proporcionais parlamentares. E também, por que não, a do Senado Federal como cargo majoritário. Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso tema da aula de hoje, cujo tema é soberania popular. Portanto, o tema da aula de hoje, soberania popular. Senhores, o enfoque que eu trago aqui sobre soberania popular diz respeito aos denominados direitos políticos. Esses direitos políticos, na verdade, o que eles são, esses direitos políticos? Senhores, a gente tem que separar dois fatores. O primeiro fator é o nacional e o segundo fator é o cidadão. Como assim, Clever? É o seguinte, nacional é todo aquele que tem um vínculo jurídico com o seu Estado. Então, lá na Constituição, nós temos o artigo 12 da Constituição Federal, que fala dos nacionais, que são os brasileiros natos, os brasileiros naturalizados e os portugueses equiparados a brasileiros. Essas pessoas têm um vínculo jurídico constitucional com a nossa Carta Magna e eles têm uma relação de obrigações e direitos. Por outro lado, nós temos os cidadãos. Quem são esses cidadãos? Os cidadãos são aqueles nacionais, portanto, o pressuposto e a nacionalidade são aqueles nacionais que participam da vida política do país. Como assim participam da vida política do país? Eles detêm a alistabilidade, são alistáveis e são elegíveis. Então, eu parto da seguinte premissa. Todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é cidadão. Como assim? Para que você adquira a qualidade de cidadão, é preciso que você esteja investido no requisito dos direitos políticos, seja alistável e elegível. Portanto, nós vamos estudar, portanto, essa ideia do cidadão, quem detém os direitos políticos positivos e detém os direitos políticos negativos. Mas a ideia de hoje, a ideia de hoje aqui é a seguinte. Gente, não é só na época da eleição, não é só na época eleitoral, que a pessoa pode exercer esse tipo de atributo, que são os denominados direitos políticos. Se você for abrir no artigo 14 da Constituição, nós temos três incisos aí. E esses três incisos falam de coisas importantes. Eles falam objetivamente. Abra na Constituição comigo aqui. Acompanhe a aula com a Constituição. O artigo 14 fala que a soberania popular será exercida pelo sufragio, sufragio universal, pelo voto direto e secreto, e com igual valor para todos, e nos termos da lei, mediante. Mediante o quê? Mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. São os três mecanismos de manifestação da denominada democracia direta ou semidireta. Como assim? Veja bem, na democracia direta, a própria população exerce o poder decidindo as questões, sem o intermediário. Na democracia indireta ou representativa, nós escolhemos o nosso ideário político através dos nossos representantes. No Brasil, não é nem direta, nem representativa. É a denominada semidireta. Por quê? Porque o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular também são mecanismos da democracia direta. Mas nós também possuímos a representativa através dos governantes que elegemos. Perfeito? Então, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Todavia, meus caros amigos, todavia, meus caros amigos, nós temos aqui o seguinte. Logo no caput do artigo 14, nós temos a ideia do denominado conceito de sufragio. O que é o sufragio? Como que o sufragio se distinguiria do elemento voto? E aí eu traria mais um complicador, a palavra escrutínio. Então, qual é a diferença entre sufragio, voto e escrutínio? Vamos lá. Sufragio é o direito de você participar dos negócios políticos do seu Estado. Através de que instrumento? Através do voto. Portanto, o sufragio é o direito. E o voto operacionaliza, instrumentaliza o sufragio. Sufragio. Portanto, voto é o mecanismo de exteriorização do sufragio. Agora, e o escrutínio? O escrutínio, por seu turno, é o método de apuração que existe na justiça eleitoral. É a contagem dos votos. Portanto, sufragio, direito. Voto, instrumento operacionalizador do sufragio. E escrutínio, o mecanismo de apuração eleitoral. Perfeito. Como funciona o denominado sufragio? Olha, o sufragio, nós temos aqui dois mecanismos de sufragio. O denominado sufragio universal, sufragio universal, e o sufragio restrito. Repito, sufragio universal e sufragio restrito. O que é o sufragio universal? O que fala o artigo 14? Sufrágio universal é aquele direito que agrega o maior número possível de nacionais para que a eleição tenha uma participação ampla, tenha uma participação grande dos nacionais cidadãos. Portanto, é aquele direito que não traz restrições de maneira exagerada à participação política do nacional cidadão. Portanto, esse é o sufragio universal. É aquele, na verdade, meu caro jurista, que não fixa condições econômicas, não fixa condições educacionais para o eleitor. Basta o eleitor preencher as condições, por exemplo, facultativa dos 16 aos 18, do exercício do voto. No caso do analfabeto, também é possível o exercício do voto, de forma facultativa, e a questão do voto obrigatório, dos 18 aos 70 anos, e de forma facultativa, após os 70 anos. Você percebe que, dentro desse contexto, nós temos aí a possibilidade de uma grande participação eleitoral, o denominado sufragio universal. Um sufragio que não traz restrições abusivas, traz, sim, uma ampla participação da população brasileira. Esse é o sufragio universal. Mas, por outro lado, nós temos o sufragio dito restrito. O que é o sufragio restrito? O sufragio restrito é aquele que impõe certas condições à participação do cidadão na vida política nacional. Mas que tipo de restrições ele traz? Traz duas espécies de restrições. A primeira espécie de restrição diz respeito à qualificação econômica. Como assim, Clever, qualificação econômica? Portanto, dentro do sufragio restrito, nós temos um sufragio denominado sufragio censitário. Repito, sufragio censitário. Esse sufragio censitário é aquele que impõe uma determinada qualificação econômica do eleitor. Ou seja, o eleitor tem que ter uma condição de ganho, uma condição de percepção salarial para exercer o seu direito de voto. Então, Clever, você está me dizendo que o pobre não pode votar? É. Na verdade, essa pessoa é alijada, é afastada da participação política nacional. Mas, meu Deus, quando isso aconteceu na história brasileira? Já aconteceu. Já aconteceu na Constituição de 1891, na Constituição Republicana, portanto, de 1891, e na Constituição de 1934. Nessas duas Constituições, havia uma cláusula impeditiva para que o mendigo votasse. Então, aquele que estava no estado de pobreza não poderia exercer o seu direito de voto. Hoje, não. Hoje, não. Hoje, o mendigo pode participar da vida política nacional. Ele, se alistando, ele é cidadão como qualquer outra pessoa. Portanto, não se aplica no direito brasileiro hoje o denominado sufragio censitário. O nosso sufragio é um sufragio universal. Mas, nós temos mais um outro sufragio restrito, que não é o censitário. É o sufragio capacitário. Como assim, Cleber, sufragio capacitário? É aquele sufragio que propicia que só uma parcela privilegiada intelectualmente participe dos negócios políticos do Estado. Como assim? Só aquele que tem curso superior, só aquele que tem segundo grau, que tem capacidade intelectual, acadêmica, para participar dos negócios políticos do Estado brasileiro. Graças a Deus, nós também não temos esse tipo de sufragio capacitário. O nosso sufragio, repito, é um sufragio universal. Perfeito? Portanto, vimos que nós temos o sufragio universal. Anotou? Depois, o sufragio restrito, dividido em duas espécies. O censitário e o capacitário. E o caput do artigo 14 fala do sufragio universal. Fala do sufragio universal. Na verdade, senhores, é importante também que nós falemos agora de um segundo ponto, que é o voto. Um segundo ponto, que é o voto. E o que é esse voto? O voto, na verdade, é um instrumento de exercício do sufragio. E como se caracteriza o voto no direito brasileiro? Bom, senhores, o voto se caracteriza através de alguns dados. Quais são esses dados? Anote aí. O primeiro dado é a personalidade. Como assim personalidade? O voto deve ser exercido pelo próprio eleitor. Ou seja, não existe o voto por procuração. Portanto, a primeira característica do voto é a personalidade. Não pode ser exercido por procuração. Bom, temos aí a primeira pergunta do nosso quadro, que envolve a análise das nossas aulas. Vamos a ela. Cabe a iniciativa popular de emendas às constituições estaduais? Bom, senhores, na verdade, a iniciativa popular, como eu havia dito para vocês, é mais um mecanismo de participação dos direitos políticos. nós estamos conversando sobre o voto, mas logo adiante nós falaremos sobre iniciativa popular. É lógico que cabe. É lógico que cabe essa iniciativa popular às constituições estaduais. nós não temos a iniciativa popular de emendas à constituição na Constituição Federal. Mas, isso não impede que os estados, nem mesmo o DF, possa inserir nas suas constituições estaduais ou na lei orgânica distrital a ideia da iniciativa popular das emendas constitucionais. É algo altamente relevante e importante essa pergunta realizada pelo estudante, pelo Marcos, para a nossa aula. Mas eu ainda chego lá. Vamos continuar agora com a questão da análise do voto. Eu havia falado para vocês que a primeira característica do voto é a personalidade. Ou seja, o voto deve ser exercido pessoalmente pelo eleitor. Não há a ideia do voto por procuração ou do voto por terceiro. E depois, a segunda característica do voto é o formal comparecimento. Como assim o formal comparecimento? Todo eleitor deve comparecer pessoalmente à sessão eleitoral. Não existe o denominado voto à distância, o denominado voto em casa, onde você pode realizar o voto pela internet através de uma senha ou por uma identificação biométrica na sua casa. é preciso, é preciso, portanto, que a pessoa compareça à sessão eleitoral. Portanto, personalidade e formal comparecimento às duas primeiras características do voto. Vamos à terceira característica do voto. A terceira característica do voto é a liberdade. Como assim, Clever, a liberdade? Senhores, o eleitor ele tem total discricionariedade para votar em quem ele quiser. E digo mais, ele tem a total discricionariedade para votar em branco se quiser. Mas você fala para mim, Clever, mas o voto em branco é um voto válido? Não, não é um voto válido. O eleitor é obrigado a realizar o voto, mas como ele não tem um candidato para aquele cargo, ele pode votar em branco. O voto em branco, ele se justifica pelo artigo 15, perdão, pelo artigo 5º inciso 8º da Constituição Federal. 5º inciso 8º que fala da excusa de consciência. Ou seja, você não é obrigado por questões filosóficas, religiosas ou políticas a cumprir uma obrigação legal a todos imposta. é evidente que você pode, você tem que comparecer à sessão eleitoral, mas manifestar o desejo ideológico, isso não. Então você tem a opção do voto em branco e também a opção de anular o voto. Mas, senhores, o voto em branco e o voto nulo não são instrumentos capazes de tornar o indivíduo partícipe direto dessa questão política, o que é desaconselhável do ponto de vista prático e do ponto de vista democrático. Portanto, o eleitor tem a liberdade de votar no candidato, de votar nulo ou de votar em branco. Próxima característica, a, falamos primeira, segunda, terceira, quarta característica, a sigilosidade. O que é a sigilosidade? Senhores, o voto é secreto. A cabine eleitoral é uma cabine fechada onde você não pode receber influência externa para contaminar a sua livre convicção ideológica de escolher um candidato. Portanto, existe o sigilo do voto. Ninguém pode falar olha, vota no fulano, vota no ciclano. Não. É você e a urna eletrônica é que decidirão a questão do voto sem mais ninguém ter acesso à sua manifestação. Nada impedindo que após a eleição você diga votei no ciclano, votei no beltrano. Isso não tem problema. Mas no momento da votação a sigilosidade é importante. Próxima característica, o voto deve ser periódico. existe a periodicidade. Senhores, nós estamos num sistema republicano e não monárquico. A regra, portanto, é a temporariedade dos mandatos. O mandato é de quatro anos no caso dos cargos majoritários exceto para o Senado que é de oito e também nos cargos proporcionais também de quatro anos. Então, a cada quatro anos nós devemos comparecer às urnas para reeleger o nosso candidato ou para escolher outro da nossa livre opção. É a denominada, portanto, periodicidade como característica do voto. Próxima característica, a próxima característica é a igualdade. Senhores, não existe um voto que vale mais do que outro. todos os votos têm igual valor. Portanto, não há que se trazer nenhuma distinção de um voto de uma pessoa com melhor condição intelectual, pior condição intelectual. Melhor condição financeira, pior condição financeira. Nós estamos vivendo num Estado democrático de direito, onde todos têm o mesmo direito. Portanto, aí nós falamos da questão da igualdade do direito de voto. Portanto, falamos sobre sufragio, falamos sobre voto. Agora, nós vamos conversar, meus caros amigos, sobre o plebiscito. Como assim, Cleber, o plebiscito? Sim, o plebiscito. O que é o plebiscito? O que é esse fenômeno da democracia direta inserido na Constituição Federal? O plebiscito, meu caro, é uma consulta popular ideológica prévia sobre algum assunto em que o Congresso Nacional insta, provoca o eleitor para se manifestar. e essa manifestação de forma concreta irá vincular a atividade do legislador na hora da realização da norma. Vamos ver se você entendeu. O Congresso Nacional convoca o plebiscito. Ótimo. O que você quer para uma espécie normativa? Você quer o assunto A ou você quer o assunto B? Isso vai às urnas e o eleitor escolhe o assunto A. O Congresso Nacional será obrigado a adotar este assunto A na realização daquela espécie normativa, seja ela lei complementar, seja ela lei ordinária ou até mesmo uma emenda constitucional. Veja bem como é importante o plebiscito. Na verdade plebiscito vem da palavra plebis povo cito falar a plebe vai falar sobre aquele determinado assunto uma consulta sublime no seu caderno prévia sobre determinado ponto ideológico. Veja bem quem convoca o plebiscito no esquema constitucional brasileiro? O artigo 49 inciso 15 da Constituição Federal de forma bem clara coloca que um decreto legislativo portanto matéria afeta ao Congresso Nacional é que vai conclamar que vai chamar a população a realização do plebiscito. Mas Clever veja bem o plebiscito pode ser realizado sobre qualquer assunto como é que funciona a ideia plebiscitária e o aspecto formal e o aspecto material do plebiscito? Ah vamos lá existe uma norma existe um regulamento legal sobre o plebiscito eu quero que você anote aí anote aí é a lei federal número 9709 barra 98 eu vou repetir lei federal 9709 barra 98 a lei que regulamenta o plebiscito o referendo e também a iniciativa popular que foi questionada pelo Marcos agora há pouco vamos lá como é que funciona o regulamento em relação ao plebiscito senhores primeiro não existe plebiscito sem convocação pelo congresso nacional ou seja nós estamos com as mãos atadas ou o congresso nacional convoca o plebiscito ou não convoca ele convocando nós participaremos da vida política nacional olha não pode unilateralmente o presidente da república convocar o plebiscito não o plebiscito deve ser convocado pelo congresso nacional 49 15 da constituição federal e veja bem nós temos dois pontos sobre o plebiscito neste caso senhores para que o plebiscito seja convocado para que o congresso nacional convoque o plebiscito são necessários aqui é necessário a assinatura de pelo menos um terço dos membros do congresso para que ele seja aprovado e colocado à disposição do cidadão sem essa iniciativa não há que se falar em sem essa aprovação melhor dizendo de um terço dos membros do congresso nacional não há que se falar em plebiscito e veja bem e veja bem olha só uma vez tendo a iniciativa plebiscitária de um terço dos membros da câmara e do senado com aprovação de maioria simples pela casa pelas duas casas o que vai acontecer a população vai ser consultada entretanto senhores entretanto na votação feita pelo congresso nacional uma vez o critério ideológico sendo aprovado pelo cidadão o congresso nacional fica vinculado àquela ideia aprovada no parlamento aliás aprovada pela população ou seja o congresso nacional não pode realizar uma espécie normativa que não contenha o critério ideológico aprovado sob pena de inconstitucionalidade material da espécie normativa é lógico senhores é lógico que enfim o projeto de lei ou o projeto de emenda constitucional vai tramitar e ao final do processo legislativo existe a participação no caso da lei complementar e da lei ordinária do presidente que pode vetar o projeto é pode vetar o projeto e pode aprovar o projeto isso não vai acontecer na emenda constitucional por quê? porque na emenda não existe a deliberação executiva é unicamente a deliberação parlamentar perfeito? então essa é a ideia do plebiscito temos aí mais uma segunda questão sobre o tema de soberania popular vamos a ela o resultado do plebiscito ou referendo pode ser modificado por lei ou emenda à constituição? a pergunta do Gabriel veio a calhar por quê? veja bem na hora em que a matéria plebiscitária for aprovada será que isso pode ser objeto de transformação legislativa? de modificação? senhores veja bem o povo é que escolheu aquele conteúdo ideológico da norma como que o congresso nacional vai contrariar a vontade popular depois de aprovada a norma e revogá-la não há sentido nisso a vontade popular parece-me o que? soberana há que se ter aí na concepção do processo legislativo um tempo de amadurecimento para que aquela ideia constante do projeto de lei seja modificada mas não naquele instante político vivido pela nação brasileira e modificar o projeto modificar a lei que foi aprovada não tem sentido isso então me parece que a vontade popular é soberana nesse sentido perfeito? então não pode o congresso nacional alterar aquilo que foi decidido por plebiscito pelo menos dentro de um instante de maturação da sociedade e adaptação dela àquela norma que ela quis introduzir no organograma no cenário no arcabouço jurídico brasileiro boa pergunta bom seguindo em frente nós falamos do plebiscito agora vamos conversar um pouquinho sobre o referendo o que que é o referendo? olha se o plebiscito é uma consulta prévia ao projeto de lei o referendo não o referendo é uma consulta posterior como assim uma consulta posterior Clever? veja bem o projeto de lei ele é realizado ele é discutido ele é votado pelo parlamento ótimo após a finalização de todo esse processo legislativo a responsabilidade sobre aquele tema é tão grande que o congresso nacional não quer deixar essa decisão de aprovação do projeto ou rejeição do projeto única e exclusivamente nas mãos do presidente da república na verdade o referendo é uma consulta posterior à realização do projeto de lei ou seja o congresso nacional faz elabora a norma ótimo e diante da importância que tem coloca a sanção ou ao veto popular aquela matéria e aí nós temos o referendo portanto consulta posterior agora veja bem veja bem a partir do momento em que a população concorda ou discorda daquela norma me parece que falta legitimidade ao poder executivo de se manifestar via sanção ou via veto contrariamente à consulta popular realizada ou seja se a população vetou está vetado se a população sancionou está sancionado e o presidente não pode vetar aquela norma me parece que é um instrumento de forma vinculante do ideário popular na questão da aprovação ou rejeição do projeto já discutido no congresso nacional e mais uma vez veja bem todas aquelas regras que foram aplicadas em relação ao plebiscito são aplicadas em relação ao referendo ou seja há que se ter uma iniciativa de um terço do congresso nacional e a aprovação por maioria simples no sistema bicameral do poder legislativo para que ele seja colocado em referendo popular perfeito então nós temos aí o plebiscito e o referendo agora vamos ao terceiro e último elemento da democracia denominada direta nas questões que envolvem os direitos políticos que são os que são as iniciativas populares como assim as iniciativas populares o artigo 14 inciso 3 como eu havia dito para vocês coloca lá coloca lá de forma bem clara que a soberania popular será exercida pelo sufragio pelo voto número 3 mediante iniciativa popular mas iniciativa popular do que Clever senhores iniciativa popular das espécies normativas fixadas no próprio conteúdo da constituição como assim Clever nós temos quantas espécies normativas no artigo 59 da constituição são 7 vamos emenda constitucional lei complementar lei ordinária lei delegada medida provisória decreto legislativo e resolução e quais dessas possui a iniciativa popular senhores duas só duas dessas espécies normativas possuem a iniciativa popular e quais são essas espécies a lei complementar e a lei ordinária e aí vem aquela pergunta mas Clever não existe iniciativa popular de emenda à constituição senhores a iniciativa popular da emenda à constituição não está prevista na constituição federal o artigo 60 da constituição em todo seu regulamento sequer alguma vez disse isso a iniciativa popular ela é feita única e exclusivamente para as leis complementares e leis ordinárias veja aí o artigo 61 parágrafo segundo da constituição federal sim artigo 61 parágrafo segundo da constituição federal lá diz de forma clara que a iniciativa popular de lei seja ela complementar ou ordinária será exercida mediante a provocação de pelo menos 1% do eleitorado nacional eleitorado nacional então você tem que subscrever a iniciativa popular e apor na sua subscrição o seu título de eleitor válido e esse 1% deve estar dividido em pelo menos 5 estados da federação não 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 é 1% em cada estado é 1% do eleitorado nacional e esse 1% dividido em 5 estados agora em cada estado não pode existir subscrição inferior a 0,3% do eleitorado daquela unidade eu vou repetir 1% do eleitorado nacional divididos em pelo menos 5 estados e não menos de 0,3% de cada unidade federativa exigindo-se pelo menos 5 unidades federativas para a participação da iniciativa popular de lei complementar ou lei ordinária e aí nós teremos meu caro jurista nós teremos aí somente a iniciativa isso não quer dizer isso não quer dizer que aquela matéria deverá ser aprovada pelo congresso nacional o congresso nacional meu caro não fica vinculado aquela ideia ele pode rejeitar o projeto de lei agora veja bem na hora em que se faz uma iniciativa popular de lei complementar ou ordinária a carga representativa é tão grande que o congresso nacional fica até de uma certa forma vinculado politicamente com aquela ideia não juridicamente vinculado politicamente ou seja puxa se a população quis por que a gente vai rejeitar exemplo a lei dos crimes hediondos a lei ficha limpa foram um exemplo de lei ordinária a lei dos crimes hediondos e lei complementar a lei ficha limpa são exemplos de iniciativa popular de lei digo iniciativa popular de lei federal federal ah mas espera aí então você quer dizer com isso que não cabe iniciativa popular de lei municipal iniciativa popular de lei distrital iniciativa popular de lei estadual não lógico que cabe é perfeitamente possível confira aí na constituição abra sua constituição no que diz respeito a lei municipal o artigo 29 inciso 13 da constituição o artigo 29 inciso 13 possibilita a iniciativa popular de lei municipal de lei ordinária ou lei complementar mas quais são os requisitos que estabelecem a constituição clever ora são requisitos diferentes lá na lei federal é 1% do eleitorado nacional dividido em 5 unidades federativas com não menos de 0,3% em cada unidade e para a lei municipal para a lei municipal meu caro a regra é outra para a lei municipal a regra é que a iniciativa popular deva ser subscrita por pelo menos anote aí pelo menos 5% do eleitorado do município não vai fazer confusão dos 5 estados na federal com os 5% na municipal na federal 5 unidades federativas na lei municipal iniciativa popular de lei municipal subscrição de 5% do eleitorado do município do município é isso que estabelece o artigo 29 inciso 13 da constituição federal perfeito artigo 29 inciso 13 e agora e os estados e o distrito federal senhores os estados e o distrito federal tem a regra estabelecida no artigo 27 parágrafo 4 da constituição anote aí artigo 27 parágrafo 4 da constituição e o que fala o 27 parágrafo 4 não fala nada como assim não fala nada ele simplesmente diz que cabe aos estados e cabe ao df estabelecerem dentro das suas normas como serão as iniciativas populares então os estados e o df tem essa liberdade tem essa liberdade então a constituição não vincula é óbvio que deve ser algo mais ou menos parecido com o que se estabelece a constituição federal mas não existe uma vinculação fica a critério criativo do legislador daquela unidade disciplinar a seu critério a iniciativa popular e aí a gente enfrenta aquela questão que já foi questionada aqui caberia a iniciativa popular além do que foi estabelecido na constituição além do que fala o 61 parágrafo segundo ou seja cabe iniciativa popular de emenda à constituição cabe iniciativa popular de emenda à lei orgânica distrital cabe iniciativa popular de emenda à lei orgânica municipal olha no artigo 60 eu repito não há nenhuma disposição a esse respeito mas é perfeitamente possível que isso ocorra e nós temos alguns estados nesse sentido eu trago o exemplo do estado de São Paulo o estado de São Paulo tem na sua constituição estadual a possibilidade de uma emenda à constituição do estado e aí eu invoco o congresso nacional invoco por quê porque o artigo 60 que fala da iniciativa de emenda fala que a emenda constitucional será deflagrada terá iniciativa com iniciativa de pelo menos um terço de deputados ou um terço de senadores pelo presidente da república ou por mais da metade das assembleias legislativas dos estados cada uma se manifestando na sua maioria relativa então veja bem por que não se introduz um inciso 4 no artigo 60 aí sim se se introduzir o inciso 4 no artigo 60 haveria possibilidade da iniciativa popular de emenda constitucional mas não tem essa hipótese portanto o legislador constitucional constitucional federal está engessado nessa hipótese mas veja bem veja bem vamos voltar mais uma vez aquela nossa leizinha lembra da leizinha do plebiscito do referendo e da iniciativa popular lembra dela pois bem estou com ela aqui e eu tenho dois pontinhos que é super importante você gravar quais são os dois pontinhos eu repito é a lei 9.719 barra 98 essa lei ela traz no seu artigo 13 anotou artigo 13 diz assim o artigo 13 a iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à câmara subscrito no mínimo por 1% do eleitorado nacional e dois pontos importantes parágrafo primeiro o projeto de iniciativa popular de lei deve ser subscrito por pelo menos aliás deve circunscrever a um único assunto portanto não existe iniciativa popular de lei multidisciplinar e o segundo ponto senhores a iniciativa popular de lei não pode ser rejeitada pela casa repito não pode ser rejeitada pela casa por critérios formais mas unicamente materiais porque a população não tem a técnica legislativa de realizar a norma deu pra entender são esses dois pontos que eu quero que você grave mas temos aí mais uma perguntinha aqui pra gente o que é denominado o recal e o veto popular também instrumento de soberania popular interessante hein recall ou veto popular você conhece a palavra recall do direito do consumidor chamar aquele produto ou serviço aquele produto muitas das vezes fabricado com defeito para sua correção o recall ou a rechamada ele é o típico instrumento de consulta popular aonde o cidadão avalia se o seu governante está indo bem ou seja se o governante não está indo bem o povo pode trocá-lo pode convocar novas eleições ou pode confirmar o seu mandato no Brasil nós temos a possibilidade da reeleição mas em alguns países por exemplo como a Áustria nós temos o recall ou seja o indivíduo o presidente o primeiro ministro está indo bem então vamos fazer um recall para prorrogar o mandato dele não está indo bem faça um recall para destituir o mandato e convocar novas eleições nós temos isso no Brasil dessa maneira como na Áustria nós não temos nós temos a possibilidade de uma consulta popular eletiva que é a eleição com a possibilidade de reeleição mas o recall a qualquer tempo nós não temos e o veto popular senhores o veto popular nós temos um sistema análogo que é o que? o referendo o referendo é um sistema de veto popular aos projetos de lei que são levados à consulta do povo então eu trago esses dois instrumentos como instrumentos análogos à reeleição e um instrumento análogo ao referendo como se fosse veto popular mas veja bem senhores esse veto popular esse referendo só vai ser realizado se o congresso nacional tiver a intenção de realizar essa consulta perfeito? então o que nós vimos hoje na nossa primeira aula de direitos políticos e eleições envolvendo o direito constitucional e o direito eleitoral nós falamos sobre conceito e espécies de sufragio falamos de conceito e características do voto falamos de plebiscito requisitos materiais e formais referendo requisitos materiais e formais e depois a iniciativa popular de lei federal distrital estadual e municipal estamos aí portanto encerrando a nossa primeira aula o nosso primeiro encontro envolvendo direitos políticos e eleições aqui na TV Justiça então eu me despeço dessa primeira aula e aguardamos aí o nosso segundo encontro dando continuidade ao nosso estudo muito obrigado tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto